Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sávio está em sua vida A todo momento, o Plano Sávio só pensa em você Todos os dias, o Plano Sávio está em sua vida A todo momento, o Plano Sávio só pensa em você Plano Sávio, o seu amigo de todas as horas A todo momento, o Plano Sávio está em sua vida